Olá, esse é o Luiz Moreira. Opa, então esse é o Irã Silva. E hoje nós vamos fazer o que, Luiz Moreira? Adesivo termocolante, flores branca com limão. Vamos fazer um belo pano de copa para deixar a cozinha sem que aquele ar cítrico, né? Limão. E olha só, adesivo termocolante by Luiz Moreira vem nessa cartela. Atrás tem toda a indicação de como usar os adesivos do Luiz Moreira. Tem aqui no tecido, tem na madeira, tem no vidro. Ficou com alguma dúvida? Chama a gente no WhatsApp, que também está marcado aqui, tá? E nosso WhatsApp também vai estar marcado nesse vídeo. Quer falar diretamente com a gente? Chama a gente no WhatsApp e o site luizmoreira.com.br. Adesivo termocolante Moreira vem uma cartela de 29 por 34 e ele vem o mesmo motivo, né Luiz? Sim. Em tamanhos diferentes ou não, mas vem o mesmo motivo. Sempre a mesma medida. Mesmo motivo. Ah, o motivo sim. Ele preenche sempre com os motivos que foi selecionado. No caso, esse daqui de hoje é flor branca com limão. Pega uma tesourinha de ponta fina, você vai recortar, gente. Aqui, eu vou usar no guardanapo e se fosse um outro motivo que você fosse usar numa toalha de banho, numa toalha de banho, ah, não cabe na minha faixinha. Eu venho recortando, tiro essa folhinha e faço caber na faixinha se fosse um motivo só floral, tá bom? Recortei ele. Aqui está ele, ó. Eu peguei só um motivo, né? Lembrando que dá pra fazer dois trabalhos ou mais. Tá bom? Vou colocar ele aqui de ladinho, Luiz. O que você achou? Ficou bonito. Coloco ele aqui de lado. Ah, por que que vamos colocar ele de lado? Já deu uma exclamação. Ah, é surpresa? Surpresa. Ah, então tá bom. Vamos esperar um pouquinho, pessoal. Por que que eu vou colocar aqui de lado e vai sobrar todo esse espaço? Já mostro pra vocês. Cobre aqui com o papel que vai junto, tá? Ele sempre, tudo, a cartela do Luiz Moreira, que é termocolante, vai um papel junto, tá bom? E é um papel siliconado. O que que é um papel siliconado? Aquele papel que ajuda a fazer a transição, o calor espalhar sobre toda a superfície. E ele dura, Luiz Moreira? Muito, muito, muito. Você vai fazer esse trabalho e pode utilizar ele pra outros que ele dura bastante. Não tem problema nenhum. Ferro na temperatura algodão. Vou fazer isso de 30 a 40 segundos. Vou movimentando em cima do motivo, tá? Tem um pouco de pressão na minha mão. Ativou a cola. Ele já está fixo aqui, mas eu vou lavar. Luiz Moreira, posso bater na máquina? Posso bater? Posso pôr Cândida? Posso pôr o calvezante? Pode, pessoal. Pode. Pode pôr na máquina, pode deixar de molho, desde que você faça muito bem essa segunda parte, que é o avesso. É o avesso onde aquela cola que foi ativada na primeira vez, ela vai se tornar líquida e vai fazer a selagem entre o adesivo e o tecido. Então, a cola aqui dentro, você vai aquecendo, aquecendo até ela derreter e fazer a fusão entre as duas películas. Feito isso, espere esfriar e aí já pode lavar imediatamente, que ele não solta. Você viu que o avesso é muito importante, né? Você usa em qualquer peça que a gente esteja usando, no tapete, na camiseta, qualquer peça. E essa parte aqui é muito importante. Então, perca um pouquinho mais de tempo aqui, ó. E certifique-se que está pegando em cima de todo o desenho. E lembrando, é um pano de copa. Tem pessoas que falam, pode usar o adesivo no pano de copa? Então, é um pano de copa, pessoal. Às vezes a pessoa está assistindo a gente no pano de copa. Cadê minhas florzinhas que estavam aqui? E pergunta se a gente pode usar no pano de copa. Está aqui, Luiz Maria. Peguei uma florzinha e vou colocar aqui em cima desse... Está vendo? Aqui em cima do... Do azul? É. Porque tem limão aqui, né? Hum, foi pensado. Coloquei a florzinha. Vai estampar o próprio barrado estampado. Isso. Lembre-se que eu vou fazer isso aqui e vocês em casa vão fazer no avesso também, tá bom? Só para colocar aqui. Que ele fica bonito num pano estampado, né? Sim. Um tecido de poá, por exemplo, verde, de bolinhas. É, xadrez. Xadrez. Listras. Listras. Gente, coloquei aqui. Sim. Vou colocar um estêncil. Olha só que estêncil legal. Acho que você usou em um dos nossos vídeos. Isso. Bora ser feliz. É, achei que estava com ela, mas eu não estou. Ó, bora ser feliz, tá? Também disponível lá no site, tá? Hum, por isso que você deixou esse espaço. Deixei um espaço aqui. Espertinho. E vai caber? Sim, ó. Só deixa ele retinho e vamos usar a fita. Fita crepe. Precisa usar dos dois lados? Não precisa usar dos dois lados, tá? Só vou pôr aqui por garantia. Pra ele não se comportar. E se você não coubesse a palavra inteira, o que você faria? Eu colocaria bora e o feliz embaixo. Hum, você dividiria. O mesmo estêncil feito em duas linhas. É, porque você não pode usar, não precisa usar ele a cinza na mente. A totalidade. Eu colocaria esse bora aqui e depois eu colocaria o feliz embaixo. Verde oliva, ó. Vou pegar, tiro o excesso. E vou dar batidinhas porque é legível. Quero que ele fique bem legível, tá? Por isso eu vou dar essas batidinhas aqui, ó. Porque eu quero que preenche muito bem a trama do tecido, tá? Só vou voltar a pegar a tinta, gente, quando eu acabar do meu pincel, tá? Porque senão a gente ficava pôndo o acúmulo de tinta e aí não fica legal, tá bom? Batidinhas assim, ó. Então ele preenche toda a trama do tecido e vai ficar legível, tá? Esqueci de pegar um pincel de ponta fina, mas depois eu vou mostrar pra vocês. E só explicar como que... Tira essa marquinha do estêncil. Marquinha de estêncil, tá? Eu deixo a marquinha de estêncil, não tenho nem aí. Não ligo pra isso. Mas se vocês ligarem, vocês vão pegar um pincel de ponta chata pequeno e vamos só tirar essa marquinha de estêncil. Tô usando estêncil, não quero que apareça ser estêncil, né? Que é pra escrever. Bora ser feliz no pincelzinho ou na canetinha. Ia ser difícil e demorado, né? Não, mas tem isso, deixa aparecer. Já? Já. Rápido. Bora ser feliz. Olha. Tega um pincelzinho de ponta fina e se quiser preencher essas marquinhas de estêncil, tá vendo? Você pode fazer. Caso você não queira fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Vou usar aqui o estêncil de folhas também, né? Esse estêncil é muito bonito, é o mais vendido, sabe? É porque ele tem vários movimentos, né? Folhas em vários ângulos que agregam em qualquer um dos estêncil, dos adesivos. Então ele dá um bom caimento, fica bonito. É o estêncil mais vendido no site do Luiz Moreira. Já esgotamos duas vezes o nosso estoque. Esse da Mega foi uma loucura, lembra? Foi, foi mesmo. Um monte de gente queria. Já chega querendo aquele estêncil, né? Olha, eu não marquei, eu não coloquei a fita, gente. Ele é muito lisinho, né? Então vou brincar aqui com as folhas. Uma hora você faz o galho maior, outra hora menos folhinhas, deixando ele menor. Isso vai dando mais leveza à composição. Mão leve, tá gente? Não estou com a mão muito pesada. Pode escolher no vários galhinhos diferentes, entre um e o outro. Sempre costumo lembrar vocês que a gente faz dicas de como a gente faz, que a gente usa o adesivo, tá? Eu não estou aqui pintando, não estou digitando regra nenhuma pra vocês, tá? É só dicas. Sugestões de como usar o adesivo, tá? Como vocês vão fazer em casa, solta a imaginação, né, Luiz? Solta, usa aquela licença poética, né? E bora ser feliz. Bora ser feliz. Aqui a gente só faz essas sugestões de como usar o adesivo, de como aplicá-lo, né? Coloca um aqui. Ele vai ficar bonito aí. E sempre no menor, maior, mais leve, mais forte aí, é com vocês, tá? Deixa eu colocar aqui de volta, em cima desse. Vou deslocar pra frente e pro lado. Prendeu, Luiz, meu Deus? Ah, ficamos cheios de graça. Dá a impressão que ele tá numa sombra, né? Uma sombra projetada. Isso. Colocou. Coloca aqui de volta. Desloca. Desloca pra frente e pro lado. Tá. Colocou, deslocou. Passou o pincel. Isso dá pra você usar também na letra, dá pra você fazer de outras maneiras também, tá bom? Vou pegar aqui, eu sempre esqueço de trazer um pincel menorzinho, porque dá pra você vir aqui no limão, ó. Dá mais textura à casca. Dá textura, né? Aquela celulite dele, né? O limão tem essa... Os furinhos, aquela textura da casca. Um pincelzinho pequeno, dá pra vocês fazerem isso. E dá pra vocês tonificar a flor, as pétalas, tá? Dá pra fazer bastante coisa em casa. Que é aquilo que a gente faz, a gente dá uma dica e vocês em casa vai fazer isso aqui de outra maneira. As pinceladas que dá pra gente fazer em cima, a gente aprende a pintar, né, Luiz? Sim, porque você vai treinando, já tem uma base pronta. É só seguir. Onde é o aclaro, coloca claro. Onde tá o escuro, coloca o escuro. Dessa maneira, você vai ver que você já vai pegando aquele feeling da pintura. E outra, dá pra vocês fazerem peças pra vender, pra revender, pra vocês fazerem pra sua casa, pra dar de presente, né, Luiz? Opa, final de ano tá na reta, já pra final de ano, né, metade do ano já se foi. E o presentinho é sempre bom pra agradar. E o presentinho que a gente faz é muito mais valorizado. Olha que peça linda que a gente fez, um pano de copa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, e se gostou, segue a gente nas redes sociais, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. E o nosso próximo vídeo.